Esse ano, o Instituto Espo Religião completa dez anos de existência e nunca se fez tão necessário na nossa união, a união de religiosos, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos, nossas orações, aquele que nos fortalece, dependente da sua religião, para pedir a cura, a cura das pessoas, a cura da doença, a cura da pandemia, a cura da alma, a cura do relacionamento, a cura da fome e a cura da paz. Mas tudo isso só é possível se realmente fizermos de coração. Se nós, ao clamarmos daquilo que nos fortalece, do fundo do nosso coração, não para que alguém veja, não para que você filme, faça uma selfie e possa postar nas suas redes sociais. Tem que ser você e o Criador, você e aquele que você realmente acredita. A gente está na hora de pedir, está na hora de implorar. Hoje, nós já conseguimos ver uma luz no final do túnel. Algumas pessoas já foram vacinadas, estão sendo vacinadas. Nesse período de pandemia, muitas pessoas, até aquelas que não tinham o costume de fazer, passaram a se doar mais, a participar de grupos, ajudando as pessoas que precisavam, com comida, com insumos, com máscaras, álcool gel, com socorro. E muitas não faziam e participaram. Nossos jovens fizeram várias campanhas e continuam a fazer, tentando cada vez mais conseguir a quem precisa. E não é só comida, é a alma também. Por isso que temos um grupo que trabalha atendendo as pessoas via WhatsApp ou telefone, levando uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, porque muitas pessoas estão isoladas em suas casas, sozinhas. Muitos idosos estão isolados, somente um casal. E isso faz um ano e não é fácil. Tem momentos que se levam ao desespero. Leva a todos nós, leva a mim, leva a você. Leva do mais jovem ao mais velho. Leva aos animais. Ninguém aguenta ficar triste. Então, é importante esse trabalho que se está fazendo, ligando e falando com as pessoas, conversando, para levar tranquilidade, também para que elas vejam que não estão sozinhas. Muitos prédios, muitos vizinhos em seus bairros estão fazendo. Passam, pegam a lista de compras dos mais idosos, vão à rua, fazem a compra e entregam a eles. Muitos fazem até comida em sua própria casa e já levam a pronta. Isso, para muitos, nasceu durante a pandemia. Muitos não faziam. Muitos não se interessavam. Isso nada mais é do que uma forma de carinho, mas também uma forma de diálogo. Às vezes, você não precisa falar uma palavra, mas você já está de abogado. Você já está conseguindo. Para nós, dos tutores da religião, nós ficamos bem felizes agora nesse período porque conseguimos resgatar algo que não tínhamos há algum tempo. Hoje, nós já conseguimos o diálogo com as esferas governamentais governamentais. Hoje, nós temos diálogo com o governo do Estado para tentar nos ajudar na inclusão da diversidade religiosa e, com isso, inibir e acabar com a intolerância. Hoje, nós temos a criação através da Secretaria da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo municipal. Eu tive o prazer de estar presente, inclusive, no dia em que o vereador Átila Alexandre foi convidado para ser o secretário de cidadania, onde foi alocada a pasta que cuida da religião. E nós temos uma experiência com Átila Alexandre muito boa de quando ele fundou ou ele ajudou na criação do CONEPLIR, Conselho Estadual de Promoção de Liberdade Religiosa, pelo governo do Estado, que estava engavetado há muito tempo. E ele conseguiu colocar isso para andar. Nós tivemos como primeiro presidente do CONEPLIR o Márcio de Jagum, que hoje ocupa um cargo na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, que também está aberto cuidando da religião. Então, o diálogo está aberto. Em seguida, nós tivemos como segundo presidente o diácono Nelson Aguer, que é o representante do diálogo interreligioso pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Igreja Católica. E hoje nós temos, como presidente do CONEPLIR, o Paulo Maltes, que é representante também do diálogo interreligioso da FIES. Com isso, é uma comissão que está pronta e de portas abertas, porque as pessoas que lá estão e estiveram, elas participam desse diálogo, elas estão nesse diálogo. mas é necessário, é importante, nesse momento, que nós possamos entender que nós só vamos conseguir isso se nós nos unirmos. Só a nossa união separar com que consigamos, de verdade, não só o diálogo, mas ajudar essas pessoas que realmente estão precisando e essas pessoas que ainda sofrem com agressões filipentes de atos de intolerância religiosa. E aí eu preciso ressaltar o trabalho do cardeal do Rio de Janeiro, Dona Anitta Impesto, que é o incentivador do diálogo interreligioso, e com isso, há um ano, ele criou a comissão Diálogo e Paz, da qual eu faço parte, e criou a live interreligiosa todas as quartas-feiras, às 19 horas, pelo canal da Expo Religião, onde recebemos sempre três religiosos de religiões distintas para discutir assuntos não só da pandemia, mas também do dia a dia. tudo isso é muito importante, mas é importante que você participe, que você se engane, venha fazer parte desse trabalho conosco. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos iguais, sim, resguardadas as devidas diferenças. Claro, cada um segue o caminho que quer, é o livre-arbítrio, mas isso não faz com que um seja melhor do que o outro. As diferenças são importantes para que possamos nos entender e nos encontrar nessa estrada que nós sabemos aonde nos leva. Então, hoje, o nosso apelo é que possamos nos unir todas as religiões, porque, pelo que podemos ver no momento, ou nos unimos e saímos todos dessa situação ou não sai ninguém. que... 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 Vamos lá.